Seis horas e quatro minutos, a Paula Nobre já está aqui no estúdio do Jornal da Manhã para a gente conversar um pouquinho sobre o tempo para hoje. Vai começar por onde, Paula? São Paulo? Vamos abrir São Paulo hoje? São Paulo, olha, eu olhei pela janela antes de começar o jornal aqui, não dá para ver absolutamente nada lá fora. Olha só, para quem está nos acompanhando por imagens no Panflix, das nossas redes sociais, para quem está nos acompanhando no rádio, a diferença é nenhuma, não é? Pois é, pois é. Quem está acompanhando na TV ou no rádio, não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque não dá para ver nada, exceto uma silhueta de um dos prédios ali da Avenida Paulista. Isso é névoa, isso é neblina, são os cúmulos nimbos. Cúmulos nimbos, a gente vai falar deles na região sul do Brasil. Isso que a gente vê agora, para você que nos acompanha por imagens, é a névoa. Não é neblina, não é nevoeiro, é essa névoa que se forma a partir do vapor d'água que fica no solo, com temperaturas mais baixas, e aí forma a condensação, que é o que vocês acompanham aí. Fica justamente dessa forma mesmo, tudo branquinho, para quem vai dirigir agora de manhã... Vale aquela lógica? Desculpa te interromper, Paula, mas vale aquela lógica? Como é que é? Neblina que baixa? Neblina que baixa, sol que racha? Opa, se vale, porque daqui a pouco tem sol. 19 graus agora. Daqui a pouco tem sol aqui na capital paulista. E vai esquentar durante a tarde, a máxima de hoje é 31 graus. Então, esse calor, ele é um calor pré-frontal, que antecede a chegada de uma frente fria por aqui. Ou seja, teremos temporais hoje na capital paulista, no fim do dia. À noite, esses temporais ganham força, e atenção que amanhã é alerta de temporais generalizados em praticamente todo o estado de São Paulo. Tudo isso é influência dessa frente fria que vem da região sul do Brasil. Vamos para a região sul? Bora. A gente vai falar sobre a região sul do Brasil, porque tem sim, gente, mais um ciclone extra-tropical na região sul do Brasil. Ontem, a região sul, o Rio Grande do Sul, completou um mês daquela que a gente pode chamar de tragédia que aconteceu por causa de um ciclone que passou sobre o Rio Grande do Sul e deixou pelo menos 50 mortos, como a gente acompanhou aqui na Jovem Pan, e ainda há desaparecidos. Agora, a gente tem mais um ciclone. Atenção, esse ciclone, ele se forma em alto mar. Ele dá origem a uma frente fria. É essa frente fria que vai provocar chuva forte hoje na região sul do Brasil. Então, todos os três estados da região sul, algumas áreas do sul do estado de São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul, todas essas áreas sentirão os efeitos dessa frente fria. E aí, o que ela vai provocar? Tempo severo, chuva muito forte na maior parte da região. Olha só, hoje tem perigo, para temporais, queda de granizo isolado, alagamento, deslizamento e também ventania. Tudo isso nos três estados da região sul, mais uma vez. Muita atenção ao Rio Grande do Sul, a gente sabe que é um estado muito afetado pela chuva dos últimos dias. De novo, Colombo, de novo. A gente viu como que foi o mês de setembro, como que setembro terminou com chuva muito acima da média na região sul do Brasil e, mais uma vez, é um estado que vai ser afetado hoje. E aí, a gente tem previsão de ventos muito fortes também, que devem acontecer na maior parte da região sul do Brasil. Entre 60 e 80 km por hora nos três estados da região sul. Entre 40 e 60 km por hora em algumas áreas do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e sul de Mato Grosso. Em relação às temperaturas, a gente acompanha três capitais que eu coloquei aqui para a gente ver. Temos aqui a capital paulista hoje com máxima de 31 graus, a capital vai ter bastante variação de nebulosidade. Temos Porto Alegre com 23 graus, aonde a frente fria passa, a temperatura fica mais amena. E temos BH, Belo Horizonte, hoje com sol, calor e máxima de 32 graus. O que a gente chama atenção, voltando para cá para a gente terminar, é essa frente fria. Está no sul, provoca chuva hoje por lá. Vai chegando na região sudeste hoje no fim do dia e a chuva vem para cá. Ok, Paula Nobre. Vamos ficar esperto então. Depois você vai. Guarda-chuva. Tchau, tchau. Beijo para vocês. Até já.